O que é que acabámos de dizer? Acabámos de falar nisto! Tínhamos acabado de dizer isso! Tínhamos acabado de dizer! Agora está a ver uma cena tipo musgo! Isto vai! Isto vai! Isto vai! Isto vai! 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 Isto vai! Isto vai! Já perdi um para-choques! Já está em trabalho! Já saiu um para-choques! Esquece! Anda para a frente! Agora já não há nada a fazer! É só para a frente! Só para a frente! Mete o bloqueio! Mete o bloqueio! Já está! Não sai! Ah não sai? Espera aí! Então espera aí que eu vou buscar o meu carro! Espera aí que eu vou buscar o meu carro! Espera aí que eu esqueço! Não vale a pena! Fazia um burro! Esquece! Deixe puxar! Então vá! Vamos lá puxar isto! Isto acontece! Continua aqui! Oh Fé! Fé! Não tem aqui! Vou lá! Olha! Olha esta merda! Não conseguiu passar ali! Não tem aqui! Olha! Saltou de guarda um bocado do que saltou do estopo! Não! Não! Saiu o para-choques! Saiu o estopo! Exato! Isto parece que encaixou! Exato! Agora ele fez o sapato tritado! Olha esta merda! Olha esta merda! Veja o que saiu no céu! Puxa! 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 Vamos! Liza o Puxa! Liza! O ano Obrigado por assistir.